É Dimas e seus teclados, botando pra quebrar! Música 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 É Dimas e seus teclados, botando pra quebrar! Botando pra quebrar! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Dimas em seus teclados